O nosso Passa Passa Agora é a sequência com o nosso grande amigo Daniel Azulay. Reúne a garotada toda, porque a aula vai começar. É com você, Daniel! É isso aí, Roberto! Artes na TV e Daniel Azulay, não é azulejo não. Estou aqui para compartilhar ideias, experiências, dicas de técnica de desenho para você aperfeiçoar o seu traçado, poder expressar através da sua imaginação o que você gostaria, o que você gosta e o que você gostaria de fazer pintando sete, vamos dizer assim. Eu tenho desenhado muito, como vocês sabem, fazendo livros, desenhos. E essas ilustrações, todas têm um traço comum, que é a construção do desenho. Uma revista como essa, é um folheto ensinando técnicas de como jogar tênis, o esporte, da raquete, do Guga, olha aqui, tem desenhos com muitos detalhes, tem desenhos técnicos, mas isso vem com o tempo e a gente pode produzir, iniciar o nosso aperfeiçoamento no desenho elaborando ilustrações com formatos mais simples. É isso que eu vou mostrar agora para vocês, o desenho que eu vou fazer, mas sempre lembrando que é um caminho só de ida. Quanto mais você desenhar, precisa de três coisas para poder aprender e melhorar o desenho. Três coisas, desenhar, a segunda desenhar, a terceira desenhar. Ou seja, a prática faz toda a diferença. Não adianta teoria só, não adianta os melhores livros, não adianta você achar que é só no plano do pensamento, não. É uma experiência sensorial, de percepção, de memória. Ou seja, você olha, você entende o que você está vendo e você desenha aquilo que você está vendo. Com a prática você vai cada vez mais elaborando isso aí. Muita gente quer fazer desenho acadêmico, desenho como se fosse fotografia. Com a prática tudo isso vem. Bom, nós vamos fazer dois desenhos. Um de aquecimento, que é um desenho para relaxar a mão, tá? Na ginástica, quem faz yoga, não faz aquecimento, alongamento, né? Então é importante que, para quem está assim bloqueado, travado, desenhando com medo, né? Relaxe a mão. E ela tem que estar livre, solta, linda, leve e solta, tá? Vamos chamar assim. Esse exercício, tá? Que é uma brincadeira, parece uma cobrinha que nós vamos fazer. É assim, ó. Mais devagar. Mais devagar. Devagarinho. Qual é o significado desse desenho? Todo desenho tem curvas e retas. Então, a gente treina a deixar o pulso livre, tá? Para pintar, para desenhar, para colorir, né? Isso, assim, ó. Pronto. E agora, vamos fazer assim, ó. Parece aquela parte de cima das fortalezas, né? Onde os soldados colocavam as armas e os canhões aqui para... Mas esse exercício tem um outro significado, que é treinar a junção das linhas. A gente pode chamar o desenho da arte do encontro, né? Se a gente pensar que cada linha que forma um desenho, ela é traçada e ela termina onde começa a próxima, né? A gente tem aí um encontro de linhas, né? Que reforçam o que eu falei, que desenhar... Desenho é uma linguagem, né? A arte é uma linguagem. Assim como nas palavras, nas frases, né? A gente desenha a letra e forma palavras e frases e expressa o nosso pensamento. Aqui a gente tem essa linha juntando com a outra, né? Direto, né? É diferente de fazer assim, né? Aí depois vem, emenda aqui, depois emenda essa aqui assim. Não, para treinar o pulso, faz direto. Linhas retas, linhas curvas. Agora, eu sempre prometo, né? Tem que cumprir o que prometido. Vou dar uma ideia criativa para você enfeitar as suas peças de artesanato com esse tipo de exercício. Que seria a serpente, né? A cobra, a cobrinha. Vamos fazer uma cobra simpática. Eu vou fazer um traçado assim. Pegar um lápis aqui que não seja muito forte. Só para dar um movimento dela, né? Aqui assim, ó. Estão vendo? Aqui de levezinho, né? Vocês podem fazer a lápis ou pegar um lápis de cor. E agora eu vou fazer assim. Vou pegar aqui. Olha. É uma serpente, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Assim. E agora aqui assim, ó. Estão vendo como é que essa linha guia, ó. Não é legal? Bom. Vamos dividir a nossa serpente em cores. Aqui assim, ó. Pronto. E... E... O que mais? Agora vamos começar a colorir. Agora a parte mais legal, né? E a gente pode pintar aqui. Vamos deixar um espaço aqui. Assim. Pintar essa parte aqui de laranja, tá? Ó. Aqui assim, ó. Agora aqui. Uma vantagem de você usar mais cores. Olha. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Agora aqui assim, ó. Ah! Pode usar o vermelho. Bom, vou deixar isso pra depois. Vou botar aqui azul, olha. Vamos pintando. Aqui, ó. Assim, né? Aqui, ó. Assim, ó. Você pode usar também lapiceira, pastel, tinta acrílica, né? Ó. Assim. E... O que mais? Vamos pintar isso aqui assim. Ó. De roxo. Talvez a televisão escureça um pouco mais, né? Fique meio azul marinho, meio... Mas eu tô pintando de violeta ou de roxo escuro. Aqui assim. O que mais? Ó. Pode ser vermelho aqui pra ter uma segunda cor mais. Ó. Agora. Aqui. E agora aqui assim. Ó. Ó. Tá legal? Tá legal? Aqui. O que mais? Laranja aqui. Opa. Aqui. Ó. Isso. É... Azul. Ó. Pronto. Ó. Aqui. Tá, 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 tá. Vamos fazer aqui assim, ó. Olhinho da nossa cobra. E... Aqui pode fazer assim, ó. A língua da cobra tem aquele V, né? Assim. E... Pra dar uma ideia de colorido com outros materiais, aqui eu tenho o... Olha. O pastel seco, né? Fazendo assim, ó. 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 Você pode fazer também um sombreado assim, ó. Ó. Tá vendo? E... Fazer assim, ó. Ó. Assim. E aqui. E... Terminar com verde. Tá, pra não alongar muito, que o nosso tempo já vai ficando curtinho. Mas eu vou dando uma ideia aqui que você pode colorir. Um a um, cada um desses gomos, vamos chamar assim, né? Da cobra. E você tem uma cobra decorativa para enfeitar suas peças de artesanato, né? Ó. É... Tá bom? Gostaram da ideia aqui? Ó. Daniel... Daniel Azulay. Aí, pra vocês, no Artes na TV, com um recadinho pra garotada, a partir dos 10 anos de idade, na Rio Artes Manuais, é, de 15 a 19 de março, né? Eu vou estar lá, vou estar desenhando com vocês, convidando a todos pra mandar, que vocês possam mandar suas obras de arte, suas pinturas para a nossa galeria de arte, que nós também vamos levar para expor na Rio Artes Manuais, tá bom? Então eu quero mandar um abraço pra todos, e ó. Bons desenhos! E é com você, Roberto! Não sei nem assim, ó!